Oi gente, estou de volta aqui na região da Baixada Maranhense, onde eu moro, né? Para mostrar uma fruta que já é rara em algumas regiões, mas aqui está em fartura, viu? Uma frutinha conhecida como caosu ou caosu. Alguns também conhecem de vipa, né? Como vipa. E está aqui para vocês, retornei aqui para mostrar para vocês. Aqui no povoado Pontal Bequimão. Interior do Maranhão. Elas estão verdes aqui, normalmente. Elas ficam pretinhas. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Ela é madura. Aí tem bastante mesmo aqui. Está aqui o pé da árvore aqui, da fruta. Vou mostrar para vocês aí. Muita frutinha, só que verde ainda. Vou mostrar mais um pouco aqui, para vocês terem ideia da quantidade que tem. Viu? Muita mesmo. E é isso aí. Continue acompanhando a gente no nosso canal. Vendo essas raridades, essas delícias. A Baixada Maranhense. E de todo o Maranhão, viu? Vou mostrar mais um pouquinho para vocês aí, ó. Acompanhar. Vocês que conhecem, vocês que ainda não conhecem. É uma delícia. Pena que elas estão a maioria aqui verde. Mas é isso aí. Abraço para todos. Continue aí com a gente, viu? Tchau. Tchau. Tchau.